Tata 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 Longe de ti Eu não consigo Não estás aqui Tô contigo Eu peço a Deus Não vás embora O nosso amor Começou agora Tu já não és Uma ilusão Nem sequer Uma aventura Se tu não estás Falta o carinho O meu coração Ficará sozinho Fico só Sem ter ninguém O passado Não importa Quando se gosta Quando se gosta De alguém É lembrança Que Deus morre Nunca mais Nem Eu sei Eu sei Música Música Fico só sem ter ninguém O passado não importa Quando se gosta de alguém A lembrança que não morres nunca mais eu sei Meu amor, onde estás agora? Sem amor, teu coração chora O meu amor, onde estás agora? Sem amor, meu coração chora O meu amor, meu amor, meu amor 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 O meu amor, meu amor